Pode parar e vai ser do bar Não, eu vou fazer daqui E depois eu vou pro bar Eu acho que é uma puta oportunidade Pra passar esse momento aqui, mano Pô, hoje eu tô muito ansioso Eu não queria perder essa Puta, tá muito alto Pono Net caiu, valeu pelos 3 meses É nóis, Drezinho, obrigado pelo donate